Começamos essa transmissão com o laudo das quatro doenças, os quatro motivos que teriam levado à perda da cantora Paulinha Abelha, vocalista do grupo Calcinha Preta. Esse laudo, gente, foi divulgado com exclusividade pela Record TV e um dos motivos chama a atenção, porque ninguém estava imaginando justamente nesse momento. A gente vai trazer, como sempre, todos os detalhes para você que está aí do outro lado, muito triste, a perda de Paulinha faz muita falta. Antes de um recadinho rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição, ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos. E você me encontra no Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges, gratidão sempre. A informação chega e a gente traz, temos uma matéria, inclusive, publicada pelo site TV Prime e assinada pela Laila Morim, que já fala a respeito desse laudo. Laudo aponta quatro motivos para o falecimento da cantora Paulinha Abelha. O laudo, gente, do psicológico, feito após o falecimento da artista, constatou 16 substâncias no organismo da Paulinha. E aí seriam remédios, né, que provavelmente ela estaria tomando. E aí, gente, conforme o atestado nesse laudo, a cantora teria falecido por quatro motivos, como cita aqui a reportagem. A meningoencefalite, a hipertensão craniana, a insuficiência renal aguda e a hepatite. A parte da insuficiência renal e a hepatite meio que já era sabida pela maioria dos fãs, né, porque o motivo que levou à internação de Paulinha foi justamente um problema nos rins. E também a parte do fígado, né, é meio que espirada, afinal, o corpo dela não estava aguentando justamente o excesso de remédios. O que surpreende nesse laudo aqui são duas coisas. A meningoencefalite e a hipertensão craniana, né. E isso, né, por exemplo, a meningoencefalite é uma inflamação, né, que atinge o cérebro na medula espinhal e que pode prejudicar o parenquima, o parenquima nervoso e ocasiona também lesões necróticas. E essa doença, geralmente, tem sua origem devido a uma infecção. E a gente não estava imaginando que ela poderia estar com isso nesse momento. Muito triste, né, gente? Te encontro na próxima conexão. Tchau.